Uau, uau, sim, louco. Estou chitadíssimo. Eu acho que a piada é quando ele disse uma salva de palmas, meu. Vocês já repararam que privilégio é que as palmas têm? Só elas já que têm acesso a uma salva, não é? Ninguém entrou numa esplanada e está tipo Ah, eu queria uma salva de cervejas e uma salva de caracóis e uma salva... no meio desta piada de merda. Eu não sei porque é que eu comecei assim. Mas vamos ter certeza, sim, sou dos Açores, não é? Porquê é que as garras estão a falar de boca cheia, meu? Porquê é que as garras não... Porquê é que não despiste lá fora antes de ir para aqui? Não, mas eu sou Soriano e Bebo e eu já vi o suficiente para chegar às respostas das perguntas mais complicadas. Seja uma colega pior cena que vos pode estar a acontecer quando estão a cagar bêbados ou olhar para lá de Ivera Sanita. Se estás aqui, então... Ou então olhar para baixo e dizer Tia Lourdes? Qual foi a necessidade? É que nem sequer tenho uma Tia Lourdes. Eu não sei porque é que disse isso. Só que Sara, Sara não é aquele impacto. Ou era Lourdes, ou era Guarete, não é? Eu não sei... Quer dizer, se eu estou a... Ok, se eu estou a cagar e vejo a Sanita, é mal. Mas pelo menos assistei no sítio da casa. Se eu estou a cagar e vejo assim uma máquina de lavar louça e estou tipo, uou, enganei mesmo, a sério, meu. Pelo menos se eu vejo a Sanita, falhei só primeiros metros. Vamos por assim. Não sei se é a Sanita de outra pessoa. Ou então estou a cagar e vejo Marquês de Pombaldo, não é? O Benfica ganhou campeonato, meu. Foi a loucura, meu. Passei, mas nem sequer sabia o que é que estava a passar. Mas, eu não sei... Não sei, pronto, eu bebo, ok? Eu bebi o suficiente, infelizmente, para ter de ir parar a um centro de reabilitação. Não estou a gostar, estou a falar a sério. Eu estive num centro de reabilitação para toxicos e codependentes e alcoólicos. E eu estive lá seis meses inteiros. E a sua namorada, quando sais num sítio desses, ao fim de seis meses, é que os teus amigos não sabem muito bem como comemorar. Não sei, tipo... Ué, Miguel, o quê? Não te vejo há seis meses, meu. Foi o que temos de falar, se ir hoje à noite e beber uns... Ah, jogar micado, meu. Agora jogar micado, meu. Ou podemos jogar o risco. Não é esse risco, mano. Tira a palhinha do nariz, meu. Quem se acha? Tentar enganar. Mas, uma das razões por que foi, não estou a brincar, é porque eu também sou pai. Sou pai. Obrigado pelas palmas insistentes. Obrigado. É vá, sim. Vá, fai, cara. Alguém vai ter de pagar a vossa pensão daqui a uns anos, não é assim, mas... Ok, estou a brincar. Mas, enfim, a minha filha, não estou a brincar também. Correio que vocês haviam de pensar que eu estou a brincar, não é? Estou só aqui a dizer piadas. Seria uma conclusão muito fora de normal, vocês acharem. Mas, a minha filha, não estou a brincar, a minha filha nasceu no dia 25 de Abril. O que agora é interessante, porque agora no futuro, sempre que 10 milhões de portugueses festejam uma conquista da liberdade, eu perdi a minha. Foi assim... E, no marco, tu és pai também de uma minha pequenina, não é incrível? E não sei se já reparaste que é, à medida que eles vão crescendo, vais percebendo coisas incríveis. Que é, por exemplo, eu descobri que a minha filha adora tudo o que salva morango, exceto morango, não é? É sério. Bolo de morango, iogurte de morango, tarte de morango, gelado de morango, morango, que esta merda, não é? Tem pêles, não é? Tem pêles, não é? Não é sequer doce, é ácido. Não é que é isso. Mas eu amo a minha filha, eu amo a minha filha, é sério, não estou a brincar. Cada vez que ela sorri, parece que eu estou a ver um arco-íris. Porque ela come lá pisteceira. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado a todos.